Um projeto aprovado esta semana na Assembleia Legislativa do Paraná deve trazer impactos aos cofres públicos. Presta atenção. É a criação de 185 novos cargos para o Ministério Público, que ainda precisa da sanção, claro, do governador Beto Richa. O projeto de lei 144-2017 foi enviado à Assembleia pelo Procurador-Geral de Justiça, Ivoneis Forja. O Ministério Público pedia autorização para criar 185 novos cargos. Na justificativa do projeto, o procurador afirma que estudos constataram a necessidade de ampliação do quadro administrativo, especialmente no interior do Paraná. A proposta, de um dia para o outro, tramitou nas principais comissões e foi aprovada em sessão extraordinária. Dos 185 novos cargos que o Ministério Público pediu para criar, 80 são cargos efetivos, aqueles que são preenchidos através de concurso público. 105 são cargos em comissão ou chamados cargos de confiança, que são através de indicação. Caso a lei seja aprovada, os novos cargos custarão R$ 1,2 milhão por mês aos cofres públicos. No ano passado, a Assembleia Legislativa do Paraná havia aprovado a criação de 120 cargos em comissão para o Ministério Público. Agora, com a nova aprovação, ao todo, em dois anos, o Ministério Público terá criado 305 cargos em comissão, e todos eles pagos com dinheiro público. O líder do governo, Luiz Cláudio Romanelli, defende a aprovação. Eu entendo assim, o Ministério Público tem sido muito responsavelmente dirigido, e se eles entendem que é necessária a criação desses cargos para melhorar o serviço, a prestação do serviço jurisdicional, eu entendo, como parlamentar, que devo apoiar, considerando que eles têm recursos disponíveis para poder pagar os salários. Mas o líder da oposição, Tadeu Veneri, diz que não é momento de aumentar os gastos com funcionários. Eu não discuto se isso é necessário ou não, eu digo que é inoportuno, porque esses valores provavelmente podem ser utilizados de melhor forma no momento em que nós estamos atravessando um período de muita crise, dito, inclusive pelo Ministério Público, de rigor nas contas. Já o Ministério Público diz que os gastos com o pessoal estão de acordo com a lei orçamentária. Agora, quem deve decidir se os cargos realmente serão criados é o governador do Estado. Com certeza, eu acho que o governador vai agir com muita cautela, muita cautela mesmo. O Estado do Paraná não está esbanjando dinheiro, acho que é uma época que não está para a gente ficar pensando em... Ah, vamos contratar novos funcionários, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, acho que a gente tem que ir, olha, menos... É necessário? Qual que vai ser a importância desse trabalho para o povo paranaense? É de fundamental importância mesmo? Para se gastar tanto dinheiro assim? Para a criação desses novos cargos? É? Olha, se for, tudo bem. Se for, a gente vai sentar, analisar e ver realmente se é necessário. É claro que quem tem que fazer isso é o governador do Estado, não sou eu. Mas eu, na minha humilde opinião, mas humilde opinião mesmo, eu acho que tem outras prioridades. Como? Você está só mais tranquilo aqui? A saúde paranaense? Por que não gastar esse dinheiro então com a contratação de novos profissionais no quesito saúde? Porque a saúde está capengando mesmo. A saúde do nosso Estado está capengando. Não tem dinheiro para nada. Hospitais aí, literalmente, bagaços, sem profissionais, sem medicamentos, postos de saúde, aí vai. Claro que é o município, mas o governo do Estado tem a obrigação também de auxiliar o governo federal, o governo estadual, o governo municipal se unirem para resolver o problema da saúde. Vamos começar por aí primeiro. Depois da educação, educação em todo esse fala. Está aí o pessoal fazendo greve direta aí, a Universidade Estadual de Londrina está caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços. E não se investe, dinheiro pouco. Entendeu? Então você está vendo que o negócio não está legal, está caminhando para baixo. Não tem dinheiro sobrando. O que a gente tem que fazer, pessoal, é analisar muito bem. Se tivesse o Estado maravilhoso, os cofres, tudo belezinha, tudo certinho, aí vai lá. Mas agora não. Então, acho que é melhor dar uma esperada aí, tá? Dar uma esperada aí e vamos buscar outras prioridades. Nós temos, por exemplo, a falta de delegados. Quantas vezes eu cobro aqui a falta de delegados da Polícia Civil? O quadro de delegados aqui no Estado do Paraná, mas está muito, mas muito abaixo do que a gente precisava. Isso eu estou falando do Paraná, em Londrina, vou citar em Londrina, que a gente está aqui na nossa realidade. Em Londrina, nós temos aí 12 delegados, numa cidade de mais de 600 mil habitantes. 12, 13, não vai chutar alto. Nós temos aqui, vou fazer o seguinte, vou somar aqui para vocês. 10 SDP. O primeiro DP tem o delegado-chefe, doutor Osmir, o delegado adjunto, doutor Pelisson, tem o delegado doutor Tiago, que é delegado da Furtos e Roubos, doutor João Reis. A décima acabou. Primeiro DP, doutor Edgar, tomando conta de duas delegacias. Segundo DP, doutor Mozart, tomando conta de duas. Doutor William, tomando conta também mais de duas. Vamos lá para o terceiro DP, não existe mais, não tem delegado no terceiro DP, então a gente já soma. Vamos lá para a Denac. Denac tem o doutor Lene Wilton e o Grandão lá, que eu esqueci o nome dele agora. Até me perdoe, esqueci o nome do delegado do Grandão, esqueci o nome do que eu lembrar, vou falar aqui. Então, já são nove. Tinha delegado da Casa Nova, foi lá para o sindicato e já não está trabalhando. Trabalhando entre aspas, não está trabalhando assim na função, mas está lá correndo atrás para ver se resolve, se pelo menos consegue do governo do Estado trazer mais força para cá. Então, o sindicato é para isso. O doutor Grazanova estava aqui, não está? Delegacia de homicídios, tem o doutor Ricardo. No quarto DP, ali no central de flagrantes, o doutor Peron, deu 11 delegados. A doutora Lívia, 12. Doutora Giane, 13. Doutor Jardim, 14. Acabou, acabou. 14 delegados para uma cidade desse tamanho. Você vai na sala de um delegado, está falando porque eu vou, eu estou na rua constantemente, eu vou lá para ver. Meu amigo, só pilha, pilha de processo em processo, você não consegue trabalhar. Ainda que Londrina não precise tomar conta de preço. Mas está feio o negócio. Então, vamos ver quais são as prioridades.